Vivo, vivo, vou pra cachorreira, saio pra caçar, 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 ca O verão tá chegando, é só praia, é só praia não, tá ligado? Olha só, o solírio O verão tá chegando, mas vira tudo a banana A fuga é uma caminhada, de clima já batando Viva de chamada o fundo, isso é só escova Vem cá na sua mulheria, vêm cá na vida, 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 vêm cá na vida Vem pra minha lancha, a lancha do Taufura Vem pra minha lancha, história do Taufura Vem pra minha lancha, história do Taufura Fica procura, 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 procura Música